Conhecer Roraima significa andar o estado de norte a sul e hoje é dia de visitar Pacaraima. O município localiza-se ao norte de Roraima e conta com o perímetro urbano mais alto do estado e da região norte, com os seus 920 metros de altitude e possui, além da sede urbana, mais 55 comunidades indígenas organizadas em duas regiões, Surumu e São Marcos. Olha onde eu estou agora. Estou aqui na divisa do Brasil com a Venezuela e me acompanhando o jornalista Márcio Coelho, que vai falar um pouquinho para a gente da história de Pacaraima. Márcio, conta para a gente como isso aqui começou. A sede do município localiza-se no interior da terra indígena São Marcos. Antes a cidade de Pacaraima era chamada de VV8, também Vila Pacaraima, que era uma área ligada ao município de Boa Vista, do antigo território federal de Roraima, atual estado de Roraima. E ela ainda está em fase de definição da área urbana da sede do município, porque ela precisa ser desmembrada da terra indígena. A existência do núcleo urbano remonta à demarcação das fronteiras entre Brasil e Venezuela no decorrer da década de 20 e da instalação do terceiro pelotão especial de fronteira. E aqui não existia sede. O que existia aqui era uma rota, conhecida como Caminho do Boi, e duas casas próximas ao BV8. Uma que servia ao comando do exército e a outra que era um comércio que servia de apoio aos garimpeiros. Quando o comandante Brás de Aguiar, que era o responsável para a demarcação das fronteiras com a Venezuela, desceu o Monte Roraima e chegou aqui no divisor, divisor era o divisor de águas, que faz uma fronteira entre um país e outro. E aqui, em 1936, já vivia, já habitava o pioneiro e desbravador, o primeiro comerciante de Pacaraima, Alcides da Conceição Lima. Em 1975, foi fundado, foi criado o terceiro pelotão especial de fronteira. Em 17 de outubro de 1995, o município foi criado, sendo desmembrado do município de Boa Vista. Em 1998, foi inaugurada a pavimentação da BR-174 de Boa Vista até Pacaraima. Mas a história não começou aqui, começou numa comunidade bem mais distante. Vamos conhecer? A primeira vila da região de Pacaraima foi a Vila Pereira, que antes era conhecida como Comunidade do Barro e hoje é a Comunidade do Surumu. E pra falar do Surumu, eu fui ouvir uma pessoa que faz parte da sua história, seu Chico Roberto. Ele que é ex-prefeito de Pacaraima, ele que nasceu em Boa Vista, mas com 3 anos de idade, foi pro Surumu, se criou no Surumu. E tem casa ainda, pode-se dizer que é o morador ainda do Surumu. Conta um pouco a história do Surumu pra gente. Eu fui pra lá em 1958, com 3 anos de idade. Então, naquela época, já existia um povoado, que nós chamávamos de Vila Pereira. Por que Vila Pereira? A família Pereira, naquela época, dominava a navegação fluvial no território. Eles vinham do Amazonas, paravam aqui em Boa Vista e ali era um ponto de apoio, tanto para a região do Iramutã, naquela época a região de Garimpo, como pra Venezuela. A Vila Pereira foi criada como o entreposto de gado, tornando-se um ponto de concentração dos rebanhos da região. Então, lá tinha, além de ser de ponto de apoio, tinha um local que a gente chamava Fazenda Depósito. Depósito. Por que depósito? Porque lá era reunido todo esse gado da região e, tipo, mil cabeças de gado. Aí eles vinham tocando esse gado no mês de junho e julho, pleno inverno, eles vinham tocando esse gado até onde as embarcações de maior porte, que a gente chamava os batelões, iam buscar, que era aqui no Daricuera ou no Baixo Surumu, na Carnaúba. Nisso foi se criando outros atrativos, por exemplo, nós tínhamos os festejos de março, que eram os festejos de São José. E a consolidação da vila se deu através da Missão Surumu, realizada pela Igreja Católica com os missionários da Consolata, aqui onde era o internato. A função da missão, ela foi muito importante, não só com a questão da religião, mas a questão da educação. Lá nós podíamos aprender enfermagem, nós podíamos aprender mecânica, carpintaria. Hoje é que funciona o Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol, que forma jovens indígenas em técnica agropecuárias e de manejo ambiental, além de criar novas lideranças para atuarem nas comunidades. Um dos fatores principais para o desenvolvimento de Pacaraima foi a BR-174, ligando o Brasil à Venezuela. E eu fui conversar com o Sr. Ávila, para saber dos desafios enfrentados na sua construção. Conta um pouquinho dessa história para a gente, olha. Nessa época, o território de Roraima não tinha rodovia para lugar nenhum. Então, você ia de carro somente de Boa Vista para Caracaraí. As outras localidades eram estradas ligando fazendas. Naquela época, Pacaraima não existia. Era conhecido como divisor. Então, você ia até a vila do Surumu e de lá a pé pelo caminho do Boi. Então, esse era o território em 1970. Em 1970, ainda era assim. É muito pra cima. Então, eu recebi a missão de fazer um projeto, de fazer a topografia, até a linha da fronteira, em 2008. Como não havia, então, as facilidades de hoje, eles passavam a semana inteira fazendo a topografia, marcando de 20 em 20 metros no chão, onde ia passar a estrada. E fazia o projeto para ver se estava compartilhado com as normas do DENIT. Não é? E, nos dois finais de semana, eles sobrevoavam o trecho para verificar. Numa dessas idas nossas, chegando em Pacaraima, eu fui fazer um voo para conhecer o local. E, como a pista em Pacaraima é uma pista de garimpo, feita na enxada, saía do morro e chegava no outro, na hora que o piloto tentou pousar, deu um vento de cauda e ele arremeteu. E, com esse vento de cauda, ponto da asa, bateu no chão e o avião capotou. Isso foi uma das minhas chegadas no Pacaraima. Rapaz! A construção da BR-174 teve muitos desafios. Até aqui onde nós estamos, na beira do rio Paricarana, a BR atravessou lavrados e planície. Mas, a partir daqui, o terreno fica mais acidentado e os engenheiros tiveram que enfrentar o que eles chamam de materiais de terceira categoria, como rochas e pedras. Nós temos 900 metros de altitude de Pacaraima. Boa Vista, 90. E tem diferença. Então, entre o Surumu e a Boca da Mata, há uma elevação grande e muita pedra. E da Boca da Mata? Até o divisor, além da mata, temos as serras. A serra de Pacaraima, não é? Eu ali demorei quase um ano para achar o melhor lugar onde a estrada está passando hoje. E falando da BR-174, a subida da serra possui uma curiosidade. Pessoal, eu estou aqui numa região de Pacaraima que tem uma curiosidade. É a região do Poste Azul. Aqui, você tem impressão que está numa ladeira, mas o carro, ao invés de descer, ele acaba subindo. Vamos conferir? Bom, e para testar agora, vou parar o carro, vou colocar ele no neutro e vamos ver se ele vai realmente descer ou subir aqui a ladeira. Vamos lá. É. Olha que interessante. É. E a ilusão de ótica parece funcionar mesmo. Estamos numa descida, mas o carro, ao invés de descer, ele sobe. Mas é só uma ilusão de ótica. E não para por aí, porque até o solo de Pacaraima é diferente. Você sabia que Pacaraima é uma das poucas cidades brasileiras onde não pode haver a construção de cemitério? E você sabe por quê? O solo daqui possui uma propriedade mineral chamada de caulim. Além disso, é muito argiloso, é muito frio e também é muito impermeável. Todas as propriedades juntas não permitem a decomposição dos copos. Então, por isso, Pacaraima não possui cemitério. E eu fui até o escritor, jornalista e repórter fotográfico Platão Arantes para conhecer outra curiosidade que faz parte da história de Pacaraima. Platão, você escreveu aqui o livro Papillon, que conta a história de um grupo de franceses que fugiram ali de uma prisão na Guiana Francesa chamada Ilha do Diabo. Conta para a gente um pouco essa história e também o que liga o Papillon a Roraima. Bem, em 1934, René Belbenoar, o verdadeiro Papillon, ele decidiu que ia fugir. Já não aguentava o sofrimento na Guiana Francesa. Daí, ele foi na igreja para se confessar com o padre, que era amigo dele. E depois da confissão, o padre disse, um momentinho, aí ele escreveu uma carta de apresentação e disse, olha, procure a região do Surumu, lá tem uma missão católica, são amigos, entendeu? E lá na região você vai encontrar a paz e o sossego, né? René fugiu com os oito companheiros numa balsa cheia de coco. Saco de coco, né? Saco de coco, né? E aí desembarcaram na Guiana Inglesa. Na Guiana Inglesa, o René e um outro companheiro foram até o Panamá, onde René se encontrou com a escritora Bly Miller, que já tinha escrito um livro baseado nas cartas que ele enviava para ela. O Condenado da Ilha do Diabo, o maior livro de sucesso da escritora. E aí ele foi lá, se encontrou com a jornalista e com o marido e com um produtor de cinema. O produtor de cinema disse para ele que achou bom, mas que seria interessante a história de apenas um fugido. Daí ele se comprometeu a reescrever a história. Ele volta e em 1940 ele entra aqui em Roraima, na região hoje Normandia. Além dele, outros companheiros de fuga, personagens do livro, estão acertados aqui. E o próprio René, que está lá no cemitério do Surubu, que lamentavelmente foi destruído pelo fogo. E aí, aqui ele escreveu o roteiro do filme, que deu origem ao filme Ipapion, né? Esse material ele mandou para o Henri Chahier, que era o colega de fuga, para que ele fizesse chegar lá nos Estados Unidos. Fizesse a ponte, né? A ponte, né? E esse livro foi desviado e o Henri adulterou a história e se passou pelo Papião. E o René ficou aqui. Passou o resto da vida toda do sumo. E era uma pessoa boa. Ele ajudava todo mundo. A fama do livro dele, né? Chegou a ser o terceiro livro mais venido do planeta. Se tornou um filme de sucesso, Papião, né? E, lamentavelmente, ele morreu a míngua, como a gente chama. Ele não viu um dólar. Um dólar dessa história, né? Do livro dele, né? Então, o Papião está... O verdadeiro Papião, René Belbenoar, está acertado na vila do Surumou. E Pacaraima é feita também de histórias de empreendedores que acreditaram no futuro dessa terra. Como o seu Bira, dono do Hotel Pacaraima. Conta um pouquinho pra gente, Bira. Como é que você veio parar aqui? Como é que você resolveu empreender em Pacaraima? Olha, é uma história boa, a história de Pacaraima. Isso aqui, há 41 anos atrás, 1980, era pequenininho, era município de boa vista, era Vira Pacaraima e vim pra cá. E sempre acreditei que aqui o município, que seria o município no futuro, como é o município hoje, empreender em Pacaraima é preciso ter coragem. Quando eu vim pra cá, cansei de sair de boa vista com mercadoria pra cá, que trazia mercadoria pra cá, tinha o comércio aqui. Passava, dormia na estrada. A estrada atolava, com caminhãozinho, dirigindo o caminhão. Mas sempre acreditando no futuro disso aqui. Eu me considero realmente um empreendedor, porque eu fiz, construí e me sinto orgulhoso nisso. E aqui é um clima excelente, me sinto muito bem, durmo muito bem. Tô com 77 anos. Outra história de destaque é a família do seu Antônio, que um dos seus primeiros produtos foi plantação de chuchu. E hoje, possui uma diversidade de produtos orgânicos. Bom, Zé, tenho o prazer de contar da nossa história aqui. Quando eu cheguei aqui, era chamado BV8, nos anos 80, no qual o outro sócio, o Massahir, o Sotodato e o Jairo Paixão, subiram pra cá e em homenagem ao sogro, a gente construiu a 3G. Trabalhamos 21 anos juntos e tivemos certas dificuldades pra desenvolver esse projeto, mas a gente tinha um objetivo, que era querer alimento saudável e gerar emprego aqui em Pacaraima. Produziu em grande escala e de lá pra cá a gente vem novamente produzindo uma certa quantia de hortaliças, tudo isso pra chegar ao ponto que chegamos hoje. E pra nossa alegria, Zé, a gente sabe que Pacaraima e Roraima foi conhecida mundialmente pelo processo orgânico e ela foi introduzida no mapa mundial dos produtos orgânicos gerados no pano no mundo todo através da certificação do IBD, que a gente foi certificado pelo IBD. Zé, hoje aqui na Vale Verde nós temos uma variedade enorme de produtos, entre elas está o rabanete, a cenoura, a beterraba, couve-flor, brócolis, repolho branco, repolho roxo, pepino, almeirão, agrião, espinafre. Essa é uma gama de mais ou menos de 36 produtos, né? Todo mundo sabe que Roraima tem um potencial turístico muito grande e Pacaraima não poderia ser diferente. Muito aproveitar, por exemplo, a trilha aqui da Nova Esperança, a Pedra Pintada, o Bananal. Eu acredito em Pacaraima, em polo turístico, por causa do clima, né? Transformar isso aqui numa área boa, tem várias comunidades indígenas, tem várias cachoeiras, então isso movimenta a economia local, né? E não tem como falar de Pacaraima sem falar de um grande mercado em desenvolvimento, o etnoturismo e o ecoturismo, como explica a Carol, diretora do Departamento de Turismo. Zé, aqui no município de Pacaraima, nós estamos desenvolvendo o plano de visitação nas comunidades indígenas através do programa Investe Turismo, que iniciou-se no ano de 2020. Com esse programa, nós conseguimos trazer para nossas comunidades o plano de visitação. O que é o plano de visitação? Trabalhar com as comunidades indígenas a respeito do turismo. Essas comunidades indígenas, inicialmente, trabalhadas por a comunidade indígena do Bananal, a comunidade indígena Boca da Mata e Nova Esperança, que são nossos projetos pilotos. Esse ano, já estamos desenvolvendo outras três comunidades, comunidade indígena do Cauê, comunidade indígena do Ingarumã e Tarauparu. Posteriormente, vamos trabalhar outras comunidades da região do Surumum, Perdiz, Novo Destino, onde está localizado o nosso sítio arqueológico da Pedra Pintada. E agora eu estou aqui na Pedra Pintada, uma formação rochosa e é considerado um sítio arqueológico aqui de Roraima. Então, vamos conhecer a Nova Esperança e o Bananal. Pessoal, agora eu estou aqui com o professor Alfredo Silva Wapchana, ele que é um dos responsáveis aqui pela comunidade Nova Esperança e é um dos pioneiros no chamado etnoturismo. Professor, conta um pouquinho para a gente o que você disponibiliza para esse turista vir aqui conhecer. Muito bem, nós fizemos um planejamento anual de elementos culturais importantes. Então, por exemplo, no mês de abril acontece o batizado. No mês de setembro temos o Festival da Gastronomia Indígena. No mês de novembro temos a Maratona Ecológica. No mês de dezembro nós temos o chamado Casamento Tradicional Indígena. Esse ano, nós inovamos também incluir dentro dessa programação a primeira edição do concurso de Miss Foray me diz que é um evento de caráter estadual. Mas fora isso, durante o ano o turista pode chegar aqui que ele vai ter a opção de fazer trilhas ecológicas. Nós temos lagos também para fazer a canoagem. O ecoturista que usa a natureza no caso ele tem essas opções de estar aqui com a gente o ano todo. E para quem quiser conhecer aqui a comunidade Nova Esperança conhecer aqui nosso professor Alfredo Apichana Professor, faça os contatos aí para quem quiser vir aqui conhecer e praticar aí o etnoturismo aqui. Muito bem, nós temos a nossa página então da comunidade indígena no Instagram e temos o meu contato de WhatsApp que é o 991775488 Então você faz contato direto comigo e a gente fecha os pacotes a sua visita e vai ser muito bem recebido aqui da nossa comunidade. Zé, eu sou o Tuxal Otes da comunidade do Bananão do povo Taurepan a nossa comunidade ela oferece várias atrações e o que fez a gente ir trabalhar com esse projeto de turismo é que nós temos a cachoeira a serra as corredeiras a produção que nós temos aqui de abacaxi de boa qualidade a farinha nós temos aqui um evento na festa da farinha e assim a comunidade ela pretende fazer o desenvolvimento. As belezas de Pacaraima são incríveis e eu quis conhecer uma das suas trilhas mais longas e difíceis a trilha da Cachoeira do Galo na comunidade do Bananão. Bora! Fácil não é não né mas a gente é corajoso a gente é cara aqui uma pausa uma relaxada a caminhada continua Bora! não foram fáceis os quase 16 quilômetros de mata subindo serra e atravessando igarapés e corredeiras mas a cachoeira no final foi de tirar o fogo e de todas as cachoeiras aqui da comunidade do Bananão essa aqui é a maior é a Cachoeira do Galo tem um trecho do hino de Pacaraima que diz somos de Roraima bom povo brasileiro que não foge da luta e sabe seu valor conhecer um pouco de Pacaraima foi incrível conversar com seus moradores com as pessoas que fazem parte da sua história e com as que estão escrevendo o seu futuro aqui em Pacaraima descobri uma cultura forte e belezas que são de tirar o fôlego eu não conheci tudo mas eu consegui entender um pouco a essência de Pacaraima e agora vamos para a próxima aventura? Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.